Ela quer porque quer largar a fazenda Vendei meu cavalo, meu cavalo é meu parceiro, meu campeão Largar a fazenda eu também não largo não Eu sempre fui vaqueiro e honra minha profissão Vendei meu cavalo, não vendo não Meu cavalo é meu parceiro, meu campeão Largar a fazenda eu também não largo não Eu sempre fui vaqueiro e honra minha profissão Ela quer porque quer largar a fazenda Vendei meu renda tudo pra morar na capital O risquinho ou o cheiro do gado Não quer mais andar na garupa do meu cavalo Prefere andar dentro de um carro fechado Morar a fazenda eu também não largo não